Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoot dos inscritos galera e isso galera pedindo a vocês aí que são visitante aí no canal galera se inscreve no canal deixa o like de vocês aí ative o sininho aí galera vamos que vamos aqui no último vídeo galera a gente foi muito bem ó a gente está aqui ó conseguiu a vitória ali contra a equipe do Botafogo de São Paulo ali pela Copa do Brasil bora fazer o jogo de volta e contra eles que vai ser dentro de casa agora acho que é o primeiro jogo de 2 a 0 bora que tentar ganhar pra eles aí ou um 0 a 0 a gente está na próxima fase aqui ó a gente vai pegar o Botafogo depois vem a equipe do América Mineiro depois vem a equipe do Salgueiro e por último a equipe do Paisson do galera se der pra gente também jogar aí pela seleção brasileira se não sei bora ver lá como é que vai ser se vai ter uma forma que vão ir para o jogo de volta contra a equipe do Botafogo eu acho que vou fazer algumas mudanças eu vou botar aqui alguns jogadores reserva aqui vou botar aqui de titular esse Igor Matos aqui que não vem jogando muito aí e vou botar aqui ó Fernando de la Zera aqui vai ser esse vai ser nosso ataque no meu campo vou botar aqui Cauã aqui que jogou muito eu gostei da última atuação coloquei ele e deixa eu ver aqui Felipe Santos no banco vou levar Manoel Manoel é titular no time então vou levar aqui ó Felipe Santos Abelardo Júnior como opção Vitor tá certo Vitor Miranda aqui eu vou levar cadê ó Gabriel aqui ó vou levar esse Gabriel aqui eu vou levar esse Vitor Santos aqui como opção cara vou deixar ele aqui bora botar aqui também ó um zagueiro que tá precisando aqui botar aqui Eduardo pra frente e bora levar aqui cadê ó esse a gente não tem outro zagueiro né que a gente tá com desfoque que foi esse Felipe Gabriel aí foi expulso no último jogo vou levar aqui improvisado aqui esse Nelson Correia ó é esse aí vai ser o último galera vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo o jogo dentro de casa com a nossa torcida E é isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Botafogo ó começou bem demais aqui Igor mas eles empatam o jogo ali com Francisco amarelo ali para o nosso lateral direito ali Gabriel 2 a 1 para eles ali estamos com a classificação parciais porque a gente ganhou 2 de 2 a 0 na casa deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer alguma mudança aqui no time no meu campo na saga vou deixar assim é porque a gente tá jogando bem deixa eu ver se Vitor Santos tem o que ó marcação impasse vou botar Vitor Santos porque é Gabriel está amarelado aí eu não quero que ninguém seja expulso aí aí ia ser muito ruim pra gente ali ó a gente consegue um empate ali com o Kaundi falta 2, 3 faz mais um ali ó Fernando de Lazeri bom a gente consegue ali a vitória parciais para fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui a Belardo Júnior deixa eu ver deixa eu ver é eu acho que eu vou deixar assim vou botar aqui a Belardo Júnior no ataque vamos que vamos pro resto do jogo 3 a 2 sai mais um ali ó Vitor Santos mas ele faz um gol se não diminui é 4 a 3 foi um jogão jogão dentro da nossa casa ali ali foi algumas mudanças ali na defesa por isso que a gente levou muito gol por agora pegar a equipe do América Mineira aí pela série B aqui do Campeonato Brasileiro a gente está aqui ó em 10 colocado ali com 17 pontos mas se a gente ganhar a gente pode se juntar aqui ao ao G4 aqui ou ficar por aqui entre os 5º colocado e o 6º ali bora pro jogo aí contra a equipe do América voltou alguns jogadores aí da nossa equipe bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver que vai entrar entre os jogadores de titular aqui deixa eu ver aqui Ricardo tem um Kaundi gostei muito do futebol do Kaundi galera Kaundi vem jogando muito bem aí pelo meu campo ali eu acho que eu posso colocar aí de titular nesse jogo também contra o América hein é eu vou fazer isso claro porque aqui o Ricardinho vem jogando um time de mais de titular no jogo e eu vou deixar aqui como opção vou levar deixa eu ver que ela tem armação em velocidade, finalização em passe, armação em velocidade então eu vou deixar aqui o Leandro mesmo e eu acho que esse vai ser o time deixa eu ver aqui ó é esse é o time então mara que a gente consiga a vitória contra a equipe do América, Nael, tem Jatsu no gol eu vou deixar Jatsu, eu tava precisando botar Nael ali, mas eu vou deixar Jatsu me rei vamos que vamos aí contra a equipe do América, o jogo aí vai ser em casa né vai ser dentro de casa ali e isso galera rola a pula ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do América Mineiro a gente começou muito bem ali ó, João Vitor ali, nosso Zaqueiro, uma série ali contra a equipe do América Mineiro muito bom, se continua assim a gente pode sair daqui com essa vitória, a gente tá indo muito bem após a bora da gente que deu 9 chutes contra 5 deles ali deixa eu ver aqui ó, a gente pode fazer alguma mudança aqui ou não né é, eu vou deixar assim, a gente tá indo muito bem no jogo vamos que vamos ali contra a equipe do América Mineiro 1x0 não vai ser nenhum golzinho mais, então agora vou fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui ó, Leandro Oliveira aqui no meu campo e vou botar aqui ó, Nelson Corrêa aqui no lugar de Vitor Miranda ali é, só essa mudança aí, vamos que vamos ali pro restante do jogo 1x0, a gente faz mais um goziano com Vitor Santos 2x0 contra o América Mineiro muito bom, uma boa vitória aí pra gente ali ó a gente vai jogar agora a seleção brasileira aí contra a Venezuela então vamos aqui, vamos aqui rapidão aqui vai ser o que? vai ser pelas eliminatórias então vou escalar aqui rapidão aqui só pra não perder muito tempo aqui ó e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali ó a Venezuela ali 0x0 por enquanto ali contra a Venezuela, bora ver se como é a gente faz um goziano com o Casemiro muito bom então, é, vou deixar assim vamos que vamos pro restante do jogo 1x0 ali contra contra a equipa ali da Venezuela é, conseguimos a vitória aí 3x0, nossa, a gente com esse jogo muito bem não vou mudar ninguém, vou deixar a ultima assim ó 4x2 ali contra a equipe da seleção brasileira agora bora jogar aí contra a equipe do Salqueiro pelo Campeonato Brasileiro ali pela Série B ó a gente está aqui ó, em 7 colocado ali com 20 pontos a gente pode entrar no G4 nessa rodadinha lá torce aqui ó, Londrina, Guarani Internacional e o Nautico ali perder e a gente fazia o nosso DVD ah não, mas é amistoso eu tava até esquecido isso aí ó vai jogar amistoso então bora botar aqui, nossa senhora, por que não tá aparecendo aqui o jogador da base aqui, galera, não sei por que devia aparecer o jogador da base aí pra gente colocar aqui ó não tá aparecendo hein eu queria botar o time da base aí pra jogar pelo contra o Salgueiro aí, não tá aparecendo aqui ah não galera, tem aqui ó é aqui ó, me lembrei agora, a gente tem que apertar ali beleza, bora botar aqui a garotada aqui da base deixa eu ver o que a gente pode fazer ó temos aqui Matheus, temos Daniel Maia então vou fazer as mudanças aqui, quando eu colocar aqui a garotada aqui eu volto é isso galera, tem uma totalmente escalada aí ó já botei aqui, todo mundo aqui da nossa base galera, já botei aí só, a única coisa que eu não coloquei ó que eu tirei foi aqui ó Felipe Gabriel, João Vitor e aqui Nael aqui ó porque a gente não tem outros melhorzinhos ó tem esses goleiros aqui, mas é, não vai valer a pena a gente vai levar a gol e a doidada aí de Salgueiro então vou deixar assim, a mais última aqui é totalmente reserva ó do banco da base ó tem Daniel Maia, tem aqui João Vitor tem aqui Max Bonfim Marcelo Eduardo Felipe tem aqui Nidinho Borel tem que o Alassim Menezes tem, é Felipe Gabriel já está aí João Vitor também e o outro aqui, o único que tem aqui da base aqui, que foi esse Ronaldo Batista aqui ó, e vou deixar aqui Nael aqui que é o reserva aqui de Jadson eu acho que não, acho que não vou botar esse Nailor não quem saiu no próximo jogo eu posso colocar ele então vamos que vamos aí, contra a equipe do Salgueiro Amistoso aqui e isso galera, rola, bula ali como é o primeiro tema ali o Amistoso aqui ó contra a equipe do Salgueiro, 0 a 0 não, a 0 pra gente, Daniel Maia já viu pra cá ali pra gente é, a gente está indo muito bem ali contra a equipe do Salgueiro nossa, eu estou doido da arte vermelha vim perceber agora em deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer alguma mudança não, né o nosso time está indo muito bem o nosso time aí então não vou mudar não vou deixar assim, vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali contra eles vamos ver aí como é que vai se sair nossa, eles conseguem ó fizeram um golzinho ali para fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui cá, temos alguns atacantes aqui vou botar esse Rodrigo esse Rodrigo Fernandes aqui deixa eu ver mais o que ele possa fazer vou botar também, esse é Manoel José aqui na saga e bora botar aqui na lateral temos aqui alguns jogadores ó temos esse Rafael Oliveira aqui que é marcação temos o de play então bora botar esse de play aqui ó que tem marcação e passa aqui no lugar desse Eduardo Felipe aqui, vamos que vamos para o resto do jogo 1 a 1 contra o Salgueiro Faca, pau o jogo esse aí ficamos 1 a 1 hein nossa primeira amistosa aí contra a equipe contra as equipes aí foi contra o Salgueiro agora esse jogo aí e também galera, me esqueci até de fazer botar os jogos aí para a gente fazer os amistosos mas depois eu acho que no próximo vídeo eu coloco aí aí eu não se esqueço não deixa eu ver aqui ó a gente vai pegar agora o Salgueiro passando aí pela série B do campeonato o Pai Sandu se encontra na zona de rebaixamento bora tentar ganhar torcer aí para os outros times que estão lá em cima a perder para botar aqui a nossa equipe o jogo vai ser fora de cá botar aqui no 3-5-2 aqui deixa eu ver aqui a gente vai fazer alguma mudança eu vou deixar a Ricardinho porque Cauã aí vinha atravessando uma ótima fase mas eu vou deixar aí no banco nesse jogo levar aqui o Leandro Oliveira aqui como opção e eu acho que essa vai ser a formação galera vamos que vamos ali contra a equipe do Pai Sandu vou deixar aqui o combatedor aqui ó Ricardinho capitão vou deixar aqui com deixa eu ver vou deixar aqui com Mateus aqui ó pronto esse vai ser o time vamos que vamos ali contra a equipe do Pai Sandu o jogo aí fora de casa na casa deles e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Pai Sandu o jogo fora de casa o jogo difícil que é na casa deles ali ó 0x0 por enquanto ali nesse primeiro tempo deixa eu ver aqui ó gente até que tá indo bem até que a gente tá indo bem ó 7x8 contra 8 jogando fora de casa aí deixa eu ver aqui ó posso fazer alguma mudança aqui no time não a nossa equipe tá indo muito bem estamos indo muito bem no jogo já tem cruzamento de marcação eu vou botar deixa eu ver ó vou botar esse acho que eu vou colocar esse Nelson Correa aqui ó porque pra gente fazer uns cruzamentos ali na área mas eu não vou deixar assim eu acho ali ó que a gente tá indo bem no jogo vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho vamos que vamos aparecer já tanto para esse segundo tempo ali 0x0 contra a equipe do Pai Sandu vou fazer uma mudança aqui ó a gente não tá dando certo no ataque vou botar aqui deixa eu ver ó bota esse Abelardo Júnior aqui bora ver se ele faz um golzinho ali pra gente bora botar aqui também deixa eu ver ó Nelson deixa eu ver se Nelson Leandro Oliveira tem a nossa velocidade Ricardinho já ricardinho mesmo porque ele tem passe ali ó nossa tem um pênalti ali para a equipe do Pai Sandu ali jogo 0x0 cavadinho na bola lá o goleiro fibra foi pra fora ali lá pôs perder um pênalti ali bora de embora foi um golzinho vai acabar o jogo ali a gente de pé e ficando um um a um ali contra a equipe do Pai Sandu não conseguimos nossa um time que tá lá na zona de rebaixamento a gente não consegue a vitória aqui ó a gente vai pegar a equipe do Peru aí pelo campeonato ah não vai ser amistoso vai ser amistoso e a gente vai ter que convocar nossa equipe pra jogar contra a equipe do Peru mas vai ser no próximo vídeo então pra ver que a gente está aqui deixa eu ver aqui nacional brasileiro aqui série B estamos aqui no ano colocado com 21 pontos só conseguimos um pontinho se ele conseguisse a vitória a gente estava aqui com 23 pontos a gente estaria aqui no lugar do do Ceará que eu acho eu acho é galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera divulguem seus amigos e até o próximo vídeo fui